Calma, ó, resgate de duas carpas logo cedo, umas oito horas da manhã agora, oito e meia por aí, duas carpas Aprelau os dois aqui, viu? Nossa, esse bagulho vai quebrar, não? Tem certeza? Vem pra cá Ela começa a se bater, ah, quebra essa porra aí Quebra não Uns três quilos ali Vira o ponto Vamos virar o ponto Vira o ponto Tá bom Ó, tem que fazer assim, em cima, ó, pra colocar, colocar o cotovelo junto Na hora de colocar Agora firma aí Resgate inédito Duas carpas, como é que não tem? Duas carpas Aí, ó Duas que não queria vir, né? Essa profundeza de 19 metros aqui, tá tudo se afogando Só tá faltando 38 agora As barracas É, só falta aquele teu Nalivar Nalivar